Cinco foragidos da Justiça Brasileira que eram alvos da difusão vermelha e foram deportados dos Estados Unidos foram presos por meio de uma ação da Polícia Federal no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O detalhe é que quatro dos cinco detidos são de cidades da região leste mineira. O repórter Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com os detalhes dessa ação da PF Sávio. Pois é, Saulo, isso mesmo. Quatro desses cinco presos pela polícia são aqui da região do leste de Minas. Esses homens foram presos na última sexta-feira, dia 26, pela imigração em território norte-americano. Inclusive, Saulo, desses cinco presos, a maior parte deles tem envolvimento com crimes de estupro. Segundo a Polícia Federal, um dos homens é nascido em Santa Rita do Itueto. Ele foi condenado a uma pena de oito anos de reclusão pelo crime de estupro praticado contra o menor em 2012, lá na cidade. O segundo extraditado é de Campanário. Ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro e cárcere privado. Esse crime ocorreu em 2013 contra a ex-namorada, lá em Campanário. O terceiro preso nasceu em Caratinga. Ele foi condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas. Esse crime ocorreu em 2017, lá na cidade de Entrefolhas. Já o quarto foragido, também aqui da nossa região, foi preso, nasceu na cidade de Patinga. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela segunda vara criminal de Patinga por portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada e também munição de uso restrito. Todos esses homens são da nossa região, né? E ainda há um quinto preso, que é lá da cidade de Blumenau, que tinha mandados de captura internacional pela Interpol. Saulo, as prisões foram feitas assim que eles desembarcaram no aeroporto internacional de Confins, em Belo Horizonte, após a deportação. Dois dos presos foram levados para o complexo penitenciário de Nelson Gria em contagem, né? E outros três presos foram para o presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, onde eles ficarão agora sob a custódia da Justiça Brasileira. Volto com você, Saulo.